Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa terceira aula, tá? Aula de ciências. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre misturas. Nós vamos ver as misturas homogêneas e também as misturas heterogêneas. Então, quando eu falo para vocês sobre misturas, o que vem na cabeça de vocês? Um monte de coisa misturada? É isso mesmo! Mistura é quando eu tenho duas ou mais substâncias juntas. O que é uma mistura homogênea? Na mistura homogênea, os ingredientes ou as substâncias, elas ficam tão juntinhas que parecem um único elemento, uma coisa só. Já nas misturas heterogêneas, os produtos, os itens ou os elementos, eles ficam separados. A gente consegue identificar os produtos que estão naquela mistura. Eu vou dar alguns exemplos para vocês para ficar mais claro. Olha lá, então, alguns exemplos de misturas homogêneas. O bolo. Todos nós sabemos que para fazer um bolo vai vários ingredientes, não é mesmo? Porém, quando o bolo está pronto, nós conseguimos identificar o ovo, o óleo, o leite, a margarina? Não! Por quê? Porque todos os itens, os ingredientes, estão tão juntinhos que viraram uma única coisa, uma mistura homogênea. O mesmo acontece com o suco de laranja. Dá para ver a água da laranja espremida, do açúcar? Também não dá. Por quê? Porque esses ingredientes estão muito misturados. Isso também não permite com que a gente separe eles. Eles estão unidos e esse processo não dá para voltar. Ele é irreversível. Olha lá também o grego iogurte. Quando você abre o iogurte, dá para você ver todos aqueles ingredientes que estão escritos lá no rótulo? Não dá. Você vê o quê? Só o iogurte. Todos esses são exemplos de misturas homogêneas. Nas misturas heterogêneas, acontece ao contrário. Olha lá. Lembra daquelas experiências que nós fizemos em sala de aula? Nós misturamos um monte de elementos? Nós fizemos esse aqui, ó. O óleo e a água. Eles se misturam? Não. Nós conseguimos identificar o óleo e a água. E a gente consegue separar? Consegue. Então, tudo aquilo que a gente visualiza e consegue se separar, são misturas heterogêneas. Olha um outro exemplo. De três fases. A areia, a água e o óleo. Conseguimos identificar três elementos numa mesma mistura. Que se separam. A salada também é um exemplo bem claro que vocês têm em casa. Quando a gente prepara uma salada, eu consigo separar, por exemplo, o alface do tomate e ter esses elementos depois de misturados separados novamente? Consigo. Por quê? Porque são misturas heterogêneas. Elas se separam. Tá joia? Eu vou dar uma dica pra vocês de uma receita hoje. Um iogurte de morango. Vocês podem aproveitar esse tempo que vocês estão em casa e preparar essa receita com os pais ou responsáveis de vocês. Que tal? Depois, eu quero que vocês me contem se essa receita é homogênea ou é heterogênea, hein? Esse é o modo de preparo. E a tarefa de hoje? Vamos fazer uma mistura bem legal que vocês gostam bastante? Que tal a gente preparar um slime? Isso mesmo. Vocês podem pegar a receita de slime que vocês mais desejarem, misturar os alimentos e depois mandem umas fotos pra mim de como que foi essa experiência. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e amanhã a gente se vê novamente. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.